Nessa edição, nós começamos com informação referente a uma operação do DENARC, que resultou aí na prisão de traficantes e na recuperação de armamentos da Polícia Penal. Acompanhe! Duas pistolas, munições entorpecentes, balança de precisão, dinheiro, máquina de cartão, aparelhos celulares e uma máscara foram apreendidos nas residências de dois traficantes que atuavam no bairro Cainágua. O Eliton, vulgo, ferrugem, foi o primeiro a ser preso pelos policiais do Departamento de Narcóticos. Ele já nos confessou que estava comercializando droga ali na residência dele há cerca de seis meses, né, que é o Eliton, o vulgo polaco, o ferrugem, né, então ele já recebeu voz de prisão, foi encaminhado aqui para o DENARC. Rodrigo, vulgo Beto, também foi preso e estava sem a tornozeleira eletrônica. Na residência do Rodrigo Freitas Paixão, que é o vulgo Beto, né, onde ele já responde para outros crimes, e para nossa surpresa foi encontrado no interior do guarda-roupa lá da residência dele uma tornozeleira eletrônica, na qual não estava danificada, não sabemos como ele retirou aquela tornozeleira da perna dele, como foi a mágica que ele fez, né, inclusive a gente pode até encaminhar e vamos ver o que dá nas investigações aí. E o Beto, ele, no momento da nossa chegada, ele tentou empreender fogo e correu para o fundo do quintal, tentou se desfazer de duas armas de fogo, mas a equipe foi mais rápida, né, e conseguiu ver o momento que ele arremessou essas armas para o quintal vizinho, né, e também certa quantidade de droga, né. Ainda segundo o DENARC, uma das armas apreendidas seria de um policial penal. Parabenizar aí a ação da polícia através da equipe do DENARC, que conseguiu recuperar esse armamento da polícia penal, e aí é um duro golpe para os criminosos, sobretudo aos traficantes. Parabenizar essa ação da nossa polícia. Deve continuar aí na investigação, na linha de investigação, para poder resultar aí no desmantelamento dessa quadrilha de traficantes. Já prendeu alguns ali, né, de acordo com a reportagem aí da Françoise Almeida.